E galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje resolveremos uma questão da SPSEX de 2016 de física. Então antes de começar o vídeo, já deixa o like para ajudar, se inscreve no canal para não perder nada. E se quiser ajudar mais aí no canal, vou deixar aí na descrição, link de livros, recomendações de livros que eu recomendo que você leia, se você gosta de leitura aí. Eu deixei o link na descrição que se você comprar na Amazon, você ajuda aqui no canal. Tranquilo? Então vamos ler o enunciado para a gente resolver logo o exercício. Uma pequena esfera de massa M igual a 0,1 kg e carga elétrica Q igual a 0,5 microcoulomb está em equilíbrio estático no interior de um campo elétrico uniforme gerado por duas placas paralelas verticais carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. A esfera está suspensa por um fio isolante preso a uma das placas conforme o desenho abaixo. A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico são respectivamente. Então vamos lá, vamos resolver o exercício e vamos entender basicamente o que ele falou. Ele falou que a gente tem aqui uma esferinha, tá? E falou que ela tem uma massa, ele deu a massa dela, que eu até coloquei aqui, e tem uma carguinha também. Então a gente tem aqui uma esfera que tem massa e tem carga. Legal. E falou que a gente tem duas placas aqui paralelas de sinais opostos que geram, que formam um campo elétrico. Tudo bem? E falou que essa carguinha está em equilíbrio. Aí ele perguntou pra gente qual o sentido do vetor campo elétrico, qual a direção desse vetor e qual a intensidade dele. Tudo bem? Foi basicamente isso que ele perguntou. Então vamos lá, vamos analisar. E ele disse também pra gente que essa esfera está em equilíbrio. Então vamos lá, se ele falou que a esfera tem equilíbrio, vamos colocar todas as forças que atuam na esfera e elas vão ter que se anular, né? Porque a esfera está em equilíbrio estático. Então vamos olhar as forças que atuam nessa esfera. Vamos lá, tem um campo gravitacional, a esfera tem massa, então força, peso está atuando. É a nossa mais conhecida aí, força, peso, vou colocá-la aqui então. Força, peso da esfera. Legal. Uma força já foi. Qual outra força tem que está mais evidente? Temos aqui a força de tração, certo? Tem um fio aqui que está segurando essa esferinha, temos uma força de tração. Então vou colocar aqui essa força de tração. Colocando aqui também então, a gente tem uma tração que atua nessa esferinha. Legal, temos a tração aí também. Aí você fala, pô, acabou as forças? Não pode ter acabado, né galera? Por quê? Porque ele falou que a esfera está em equilíbrio. Se a esfera está em equilíbrio, tem duas forças aqui, uma puxando para cá, outra puxando para cá. A resultante dessas forças seria algo mais ou menos aqui assim, certo? E como a esteraia ia ficar em equilíbrio? Se tem uma resultante, não pode ter resultante de força. Então é óbvio que falta força aí. E qual força que falta? Falta uma força elétrica. É a força que essa carguinha vai sentir ao ser colocada no campo elétrico gerado por essas duas placas. Tranquilo? Então a gente tem aqui duas placas que formam um campo elétrico. Ao botar uma carguinha ali nesse campo elétrico, ela vai sentir uma força elétrica gerada por esse campo. Legal. Então para onde vai estar essa força elétrica? Ó, é fácil de a gente ver que ela vai estar apontada para aquele lado, né? Porque se tem, pô, essa força de tração está apontada para cá. O peso está apontado aqui para baixo. A força para anular vai ter que estar apontada para lá, né? Para cá a gente tem certeza que não vai. E como a gente vai fazer para ter certeza onde que ela vai estar, para onde que ela vai estar apontada? Vamos lá. A gente teria que, a gente vai decompor, na verdade, essa tração aqui. Ó, essa tem essa tração no fio, ó. Vamos lá. Se a gente fizesse decomposição dessa tração, como é que ficaria, ó? Colocando ela aqui, ela ficaria aqui assim, certo? Ficaria uma componente aqui, vertical, e uma componente horizontal. Legal. O que aconteceria? O peso anularia essa componente vertical. Então, faltaria alguma força para anular essa componente da tração horizontal. E essa força é a força que falta para a gente, que essa força é força elétrica que é gerada pelo campo elétrico. Então, vou escrever aqui a nossa força elétrica. É uma forcinha que ela está aqui assim, força elétrica. Legal. Essa é a nossa força elétrica. Legal. Então, agora a gente já sabe todas as forças que atuam nesse corpo. Agora já ficou até mais fácil, né? Por quê? Porque a gente sabe que essa carga é positiva, né? Se ele não colocou o sinal aqui na frente, é porque ela é positiva. Se fosse negativa, ele ia colocar o menos ali. A gente sabe que é a carga positiva. E a força que está sendo gerada por... Que essa carguinha positiva está sentindo, é para lá. Se essa força é aqui para a direita, o campo elétrico também é para a direita. É convencionado que o campo elétrico tem o mesmo sentido e direção da força elétrica em uma carga positiva. Então, se essa carga é positiva e a força elétrica aponta para lá, quer dizer que o campo elétrico também aponta para lá. Sabendo disso, a gente já sabe também quais seriam os sinais, por exemplo, dessas duas placas que ele deu. Por quê? Isso aí, na verdade, a gente nem precisaria saber exatamente do campo. Ou você pode olhar pela ótica do campo, né? Porque o campo vai sair do positivo e entrar no negativo. Então, aqui vai ter que ser positiva. Essa haste vai ter que ser positiva e essa negativa. Para o campo sair aqui da positiva e vir para a negativa, certo? Esse daqui seria o campo elétrico. Ele sairia daqui e viria para cá. Mas você nem precisava saber exatamente disso para saber qual a haste é positiva e qual a negativa. A gente nem vai precisar saber dessas hastes, mas eu estou querendo te mostrar para você poder ter uma visão diferenciada sobre o assunto. Por quê? Porque, vamos lá. Se a gente tem uma carguinha positiva, ela é atraída pelo lugar que estiver negativo e é repelida por onde estiver positivo, certo? Bom, se ela está indo para lá, a carguinha está sentindo uma força para lá, quer dizer que aqui é negativo, certo? Porque o negativo vai atrair a carguinha positiva. E aqui é positivo, porque o positivo vai repelir a carguinha positiva. Então, você conseguiria ver qual barra é positiva e qual barra é negativa. E você teria que lembrar que o campo elétrico sai das cargas positivas e entra nas cargas negativas. Isso é uma convenção, tudo bem? Então, o campo elétrico sai da carga positiva e entra na carga negativa, legal? Então, tá. Então, a gente já sabe a direção e o sentido desse campo elétrico. Aqui, a nossa direção é da esquerda para a direita e o nosso sentido é horizontal, tudo bem? Desculpa, a nossa direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. Então, tá. Pronto. Agora, a gente só precisa calcular qual é a intensidade desse campo elétrico. Legal? Então, vamos calcular isso daí. Como é que a gente vai calcular? A gente sabe que a esfera está em equilíbrio. Então, todas as forças têm que calcular. Essa componente aqui, vertical da tração, tem que calcular com peso. A componente horizontal da tração tem que calcular com a força elétrica. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos primeiro decompor essa tração. Ó, a gente tem aqui esse ângulo θ, certo? Então, vamos lá. Se a gente for decompor, se a gente decompor essa tração aqui, essa parte, essa componente aqui da tração, ela está oposta ao ângulo θ. Seno é o que vai nos dar a componente que estiver oposta ao ângulo, certo? Então, aqui vai ser tração vezes o seno de θ. E aqui vai ser tração vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Vezes o cosseno de θ. Está oposto ao ângulo seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, aqui vai ser T seno θ. Aqui T coseno θ. Pronto. As forças, elas se anulam aqui, né? Essa força elétrica se anulou com o T coseno θ. E essa força aqui se anulou com essa daqui. O peso anulou o T... Desculpa. A força elétrica com o T seno θ e o T coseno θ anulou com o peso. Pronto. Agora é só fazer essas igualdades. Peso, então, é igual ao T coseno θ. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só fazer assim para não juntar. Peso igual a T coseno θ. Peso igual a T vezes o cosseno de θ. Vamos só colocar aqui, o peso é massa vezes a gravidade. Isso aqui é igual a T vezes o cosseno de θ. Legal. Vamos deixar aí, porque eu quero... Vamos ver aí... Vamos continuar. Vamos fazer a outra equação para a gente ver como é que a gente vai mexer nisso aí. Legal. Agora, aqui, T seno θ é igual a força elétrica. T vezes o seno de θ é igual a força elétrica. Vamos abrir isso daí. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Legal? Então, vai ficar assim, ó. T seno θ é igual a carga. A carga ele deu vezes o campo, que é o que a gente quer descobrir. Legal. Então, são essas duas equações que a gente tem aí. Então, vamos substituir tudo o que a gente tem, que a gente vai achar o que a gente precisa. Vamos lá. Primeiro, vamos substituir nessa, que a gente só não tem a tração. Depois, a gente pega a tração e joga nessa equação aqui de baixo. Vamos lá. Substituindo as coisas. Ele deu a massa. 0,1 kg. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Massa é 0,1 kg. Ele deu 0,1. Gravidade ele deu também. Eu não escrevi aqui, mas é 10. Ele deu. Legal. Então, gravidade. Isso aqui é igual a T, que é o que a gente quer descobrir, vezes o cosseno de teta. Cosseno de teta ele deu também. 0,8. 0,8. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? O nosso T vai ficar... Aqui vai ficar 1, né? 1 dividido por 0,8. 0,8 newtons. Legal? Essa é a nossa tração. Vou pegar o quê? E vou substituir essa tração nessa equação. Aí a gente vai conseguir achar o campo elétrico, que é a intensidade que a gente está querendo achar. Legal? Então, substituindo, deixa eu só mudar de cor aqui. Como é que vai ficar? Tração, a gente acabou de achar. 1 sobre 0,8. Legal? Vezes o seno de teta. Seno de teta é 0,6. Eu não fiz aquela divisão porque dá pra cortar aqui agora. Legal? O meu professor de matemática, isso faz bastante tempo, ele falou assim pra mim. Sempre na matemática, seja covardão e preguiçoso. Não faça as contas na hora. Sempre deixe pra depois, que normalmente você vai conseguir cortar várias coisas. Então, seja covardão e preguiçoso. Não faça e fique fazendo conta assim à toa. Vai levando que no final você vai conseguir ajeitar a conta de uma forma mais fácil. Legal? Então, vamos lá. T, é isso aqui, vezes o seno de teta, 0,6, é igual a carga, que ele deu 1,5 microcolumbre, micro, esse prefixo aqui é 10 a menos 6. Então, 1,5, 1,5, vezes 10 a menos 6, vezes o campo, que é o que a gente quer, o que a gente quer achar. Legal? Vamos lá. Então, vamos simplificar isso daí. Aqui, eu vou mudar aqui, 0,8, eu vou multiplicar em cima, embaixo da fração, por 10, tudo bem? Então, vai ficar 8 e 6 em cima, tudo bem? 8 aqui e 6 em cima, 8 e 6 em cima, porque daí fica mais fácil a gente visualizar, não muda nada, mas fica mais fácil. Tá, 8 e 6 em cima, então vamos isolar esse campo aqui para a gente conseguir achar o valor dele, né? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? 6 dividido por 8, 6 dividido por 8, 3 sobre 4, certo? 3 dividido por 4. Legal. Isso aqui, dividido ainda, né? Esse daqui vai passar dividido para o outro lado, por 1,5 vezes 10 a menos 6. Esse é o nosso campo elétrico, é só fazer essa continha aí. Legal, então como é que vai ficar aqui, ó? Dividindo em cima e embaixo por 3, aqui vai ficar 1, certo? Aqui dividindo por 3, 15 por 3 dá 5, então vai ficar 0,5, tudo bem? 0,5 vezes 4 dá 2, então vai ficar 1 sobre 2, 1 sobre 2 é meio, então vou escrever aqui, 0,5. Legal, esse 10 a menos 6 passa para cima, você tira o negativo aqui, né? Vai ficar 10 a sexta, que seria, é como se aqui tivesse 10 a 0, que é 1, certo? Multiplicando por 1, 10 a 0 menos esse menos 6 aqui, vai ficar 6 positivo lá para cima. Então vai ficar 0,5 vezes 10 a sexta. Legal, então como é que vai ficar isso aqui? E o nosso campo elétrico, a intensidade do nosso campo elétrico é 5 vezes 10 a quinta newtons. Essa é a intensidade do campo. Essa é a intensidade do campo. É basicamente isso que ele pediu. Então, gabarito é letra B de bola. A intensidade 5 vezes 10 a quinta newtons, a direção horizontal, legal, e o sentido da esquerda para a direita. Esse é o gabarito. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha ficado bem clara a explicação. Muito obrigado aí por ter assistido, um beijão e calma aí, calma aí, calma aí. Foco na prep, esse ano a gente vai se ver lá. Um beijão, tchau, tchau. Fui! Fui! Fui!